A atualização sobre o parlamentar Daniel Silveira, a gente falou dele aqui ontem, que foi preso no finalzinho da noite. Ele pagou a fiança de 100 mil reais, o deputado federal havia sido preso por descumprir o uso justamente da turnozeleira eletrônica. Essa audiência de custódia está prevista já para a tarde desta sexta-feira. A defesa do Daniel Silveira afirmou que vai pleitear a prisão domiciliar do parlamentar, mas em Brasília e não no Rio de Janeiro, que é onde ele foi preso.